Olá, daqui André Lima Oliveira. Tudo bem? É um prazer enorme estar aqui com você e a gente falar um pouquinho sobre os assuntos do dia a dia e do cotidiano. Você já agradeceu pelo dia de hoje? Sim ou não? É muito difícil de a gente, ao acordar, a gente já começar agradecendo pelo dia de hoje. Preste atenção, hoje é um novo dia, uma nova oportunidade de você fazer a transformação e a mudança de sua vida. Será que você vai fazer ou não? Será que você vai reclamar? É muito mais fácil a gente reclamar do que a gente mudar e a gente buscar aquela, fazer a diferença em nossa vida. Agradeça por tudo e agradeça por todos. Ontem, quando você foi dormir, o que você levou para a sua cama? Levou coisas boas? Levou pensamento bom? Estava preocupado, estava muito tenso, não conseguiu dormir, teve insônia? Ah, eu estou um pouco angustiado, eu estou muito tenso, eu estou muito irritado. Lembre-se, agradeça por tudo e por todos. Agradeceu pelo seu pai? Pela sua mãe? Ah, mas meu pai não é tão bom assim. Ah, minha mãe não é tão boa assim. Ah, às vezes você está com um problema com a sua mãe, que você está com um atleta, que você nem sabe de onde advém esse problema. Agradeça pela sua mãe, pelo seu pai, por pior que seja, por pior que pareça, estão tentando fazer o melhor. Então, preste atenção. Agradeceu pelo seu irmão, pelo seu marido, pela sua esposa? Está perdendo tempo. Agradeça por eles. Agradeceu pela vida, por mais esta oportunidade que tem de você acordar, levantar e trabalhar, estudar. Ah, vai pegar no trânsito, trânsito é chato, não aguento mais mais o trânsito. Agradeça. O que dá para a gente mudar, a gente muda. O que não dá, não tem o que fazer. Então, a gente não pode criar essa guerra, esse conflito com a gente. Agradeceu pelo seu chefe. Ah, mas o meu chefe não é tão bom assim. Será que ele não é tão bom? Ah, ele é chato, ele é bruto, não tem psicologia para lidar com o funcionário, cobra demais, desiste demais. Eu ando muito estressado com ele. Será que o problema é ele? Você vai conseguir mudá-lo? Ou é ele que tem que se atentar para querer mudar? A gente não sabe quais são os problemas que ele carrega, ou que ele quer resolver ou não. A gente está com muito problema pessoal, com uma mulher, ou vice-versa. O chefe é uma mulher, tudo ou vice-versa. E a gente entra nessa energia. Então, muda o seu padrão, muda a sua mentalidade. Muda. Quanto mais você mudar, mais você vai levar uma energia boa para as pessoas. Mais você vai manar o bem. E não tem como. Eu mando o bem e recebo o bem. Então, é uma troca. A vida é troca. Você manda, você recebe. Lógico que eu não vou mandar cobrando. Mas manda e receba. Então, guarda isso. Já agradeceu para o seu dia de hoje? Agradeça. Coloque em prática. Só tem a ganhar. No começo parece que é um pouquinho difícil, um pouco mais chato. Mas depois você vai ver que é simples agradecer. E você vai sentindo a diferença. Você vai ficando muito melhor com você. Você vai falar, puxa vida, mas eu estou bem. E você não vai ver tanto problema como você via. Você não vai apontar tanto quanto você apontava. Aí você vai ver que tudo dependia de você estar em suas mãos. É você aprender a se conhecer. Isso não tem preço. Aí a gente para de reclamar. E quanto mais eu paro de reclamar, mais eu vou viver melhor. Mais eu vou conviver melhor com as pessoas. Até aquele mau humor, aquela irritabilidade. Ou até como está um pouco mais triste e deprimido. Vai sumindo e acabou. Você vai ver que você vai ser uma pessoa legal, autoastral, autoestima. E as pessoas vão passar a gostar de você e não vão entender. Então, agradeça por tudo. Agradeça por todos. E não queira mudar ninguém. Mude você. Você vai ver o quanto faz essa transformação, essa diferença em sua vida. Coloque em prática e você vai ver. E depois a gente conversa. É um prazer enorme estar aqui com você e poder dividir um pouquinho dessa experiência. Muito obrigado. Nos vemos em breve. E até a próxima. Já agradeceu pelo dia de hoje? Com certeza sim.